Salve galerinha do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal e a mais um vídeo de Aerotrux Simulator 2 Tudo bem com vocês? Espero que sim Rapaziada, é o seguinte hein meus amigos, hoje vamos estar aí ó, no Volvo FH aí do João Paulo Lembrando que vou estar deixando a descrição do vídeo aí pra vocês aí que quiserem curtir aí É só se inscrever nele lá que está pela Steam, beleza rapaziada? E vamos estar puxando aí ó, 56 toneladas de cana no rodotrem 30 metros, beleza? Olha aí rapaziada, vou estar mostrando o melhor pra vocês aí, o Volvo também Porém, primeiramente aí né, daí de costume já peço a vocês aqui não é inscrito no canal Já se inscreva, deixa aquele likeão pra fortalecer, compartilhe com seus amigos aí Não esqueça de ativar o sininho de notificações pra vocês não tá perdendo nenhum vídeo nosso, beleza? Bom, então bora lá rapaziada, isso aqui ó, o do trenzão bacana aí ó, 30 metros Carregado de cana aí, como vocês podem ver ó, olha quanta cana aí ó Você tá doido hein rapaziada? Top das galáxias hein E esse é o vovão aí do João Paulo hein Olha aí, eixo 6x2 aí, rebaixado Trazerona erguida aí ó Tá top, tá bonito hein rapaziada ó Lembrando aí que estamos usando a skin aí da Steam, beleza? Olha que bacana aí, conforme bate o sol dá uma diferenciada no brilho aí Parece algumas desenhos de natal aí, beleza? Olha aí que vovão qualificado Lembrando aí que ele passou pra mim o João Paulo aí, que esse vovão ainda tá em fase aí de melhorias aí Mas do jeito que tá aqui rapaziada ó, não tem o que fazer, já tá top das galáxias hein Então vovão pra vocês baixar aí, tá curtindo aí ó, em seu Eurotruck, beleza? Então vamos mostrar o destino de hoje aí Vamos tá saindo aí da Fazenda Azulu rapaziada Uma viagem rápida aí, como vocês podem ver né Vamos tá saindo aí então, fazer o trajetório em vermelho aí Até a gente chegar aqui em Avaré, beleza? Então bora lá rapaziada Sente o ronco agora hein, vamos bater partida na nave hein O que vocês acharam aí, no direto hein Vou dar uma aceleradinha ó Terminou na grita bonita hein, cê tá doido hein Olha, tá descendo pra trás aí com o peso hein Olha aí, vamos descer barranco desse jeito, cê tá doido hein Bom rapaziada, então o mais importante aí Lembrando que tudo que tá aqui rapaziada Tá na descrição do vídeo pra vocês curtir hein Esse conjuntão aqui também é do JL Trunks O ronco direto é do Fernando Games aí, beleza? Tô também deixando o letreiro digital aí pra quem quiser tá baixando É super leve aí também Bora tá curtindo hein, Xenon também rapaziada ó Só lembrando aí ó Xenonzão estralando bonito, beleza? Então, interiorzão dele aí ó Tá originalzão, tá bonito Olha aí Bem qualificado aí, celularzinho nosso aí ó Olha aí nossa bagagem Tá show rapaziada, não tenho o que falar mesmo Tá a coisa mais linda esse vovão aí do cara Parabéns aí João Paulo Então vamos sair aí da boa Tá pesadão hein Ó a Flink até levantou agora ó Olha o tamanho do bruto Olha quanta bosta de vaca rapaziada ó Tem até mosquitinho rodeando ó Levantando os eixos traseiros aí também ó Rodotrem Não sei até que hora ele vai ficar de pé Mas bora tocar o barco aí Lembrando aí também que essa buzinha rapaziada Ela faz parte junto aí com o pack de ronco, beleza? Ela já vem junto aí, tanto essa como a R também ó Tá top, tá bonita hein Olha o tempo, tá virado pra chuva hein Vamos ver o que abaixou aí ó Já abaixou o eixo do truque hein rapaziada Ela não foi, ela não foi, ela não foi, ela não foi, ela não foi Vamos ver se a gente vira mais aberto aí, comemos bro, hein, rapaziada. Cuidado pra gente não descer barranco aqui também, ó. Olha que prontinha, ela tá quase pegando, hein. Que dificuldade pra gente sair da fazenda aqui. Olha aí a criancinha brilhando, né, ó. Cuidado com a poeira aí, meu filho. Olha lá, como é que tá bonito. Vamos tá saindo então aí na fazenda do Zulu, hein. Por mais que a gente virem aberto, rapaziada, vocês virem, o negócio tá bruto, hein. Vamos levantar o eixo aí que a gente tá indo. Baixa velocidade, então acredito eu aqui por enquanto e o eixo vai ficar de pé. Tá, levantamos de novo, hein. Vamos ver os anos do Zulu, ó. Tem dois, hein, rapaziada, ó. Vamos ver os anos do Zulu. Os bichos estão baixando. Olha aí quanto buraco. Vou atualizar, né rapaziada? 1.38, o vidrão baixando normalmente. Beleza? Nossa, olha essa ponta. Essa eu quero ver. Olha que chique do bacanizado. Olha o barco, menos voo tem. E aí Bora nós hein, vamos acelerar hein. Vamos lá. 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 O botão tá bonito hein. O conjunto ficou bem qualificado hein rapaziada. Já senta igual a dorona no mic aí que ficou bacana hein. Parabéns aí mais uma vez o João Paulo aí por tá fazendo esse mod bacana aí ó. Também a V8 dele aí que eu vou tá trazendo novamente mais um vídeo dela aí. Pra vocês verem aí. O quanto é qualificado aí os mods dele hein. ... ... ... Bora nós na acelerativa. Yeah... ... NaSpirit. ... ... ... Olha o céu, rapaziada, olha como é que tá as nuvens nesse mapa, olha como tá bonito. Pensa no mapa qualificado, hein? Lembrando que estamos no mapa Eldorado Pro, beleza? O mapa pago aí também tá na descrição do vídeo aí pra vocês aí quiserem estar comprando aí. E também tem o mapa Eldorado Free aí com alguma cidade aí pra vocês estar se divertindo aí, conhecendo antes de estar comprando quem tiver nas dúvidas aí, beleza, rapaziada? Bora acelerar o bruto aqui, então. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha o vovão tá puxando fácil aqui, hein, rapaziada. Olha, 56 toneladinhas aí, meu amigão. Ah, você tá de brincadeira, hein? O vovão tá bruto. Opa, polícia militar aqui, ó. Segura a velocidade, né? Se ele toma uma multa, hein? Brasilhona aí, ó. Só carro brasileiro aí nesse mapa, hein? Vamos voltar aí pra direita, né? Na verdade, aquela primeira faixa ali era pra ser nóis, né, rapaziada? Só que os carros aí, ó, tão tudo atravessando a gente, hein? Olha o xenôzão, como clareia o chão, hein? Tá bonito, hein? Temprão passou pela gente, igual a bala, hein? Você tá doido, hein? Vou segurar no freio aqui agora, ó. Pessoal em obra aí. Dá aquela buzinadinha pra eles, né? Tá no talentão da estrada pra gente aí, ó. Nossa, rapaziada. O que que nós fez ali, hein? Derrubamos os cones dele, hein? Puta mancada, hein? Tá bem que não machucou ninguém lá. Que comida de brônia que a gente deu, hein? Olha aí, São Paulo, Itaí e Avaré. Descimo nosso aqui, hein? Avaré, rapaziada. Vamos tá quebrando aí, já. Você tá doido, hein? Que comida de brônia. Agora nem eu acredito no que eu fiz ali. Tá de brincadeira mesmo. Vou pegar o carrinho pra passar aqui. Pra gente jogar pra esquerda, hein? Olha a cagada de novo, ó. Agora ele segurou no freio, hein? O peso tá atando, rapaziada. Olha como ganha velocidade, olha. Só com o peso. Eu não tô nem acelerando. Estamos aí a 116 km aí. Só com o peso. Parei de acelerar, ó. Olha aí, vamos apodar esses dois caminhões só com o peso, ó. Estamos perdendo velocidade, mas, ó. Só com o peso a gente vai tá podando eles, ó. Vou mostrar pra vocês que eu não tô acelerando, ó. A velocidade tá caindo, ó. Olha lá, tá chegando no 100, ó. Olha aí. Tá vendo? Só com o peso. Nossa, polícia militar. Ainda bem que não deu multa pra gente. O problema é agora, hein? Quero descobrir aonde a gente vai encaixar esse rodotrem, hein? Eu não sei manobrar rodotrem, não. Já tô avisando vocês aí. B-trem ainda põe de letra, mas o rodotrem, rapaziada. É brincadeira, hein? Vou pôr no piloto automático aqui. Travamos 87 km aí, ó. Como vocês podem ver no painel, ó. Tá travado, ó. 87 km. Piloto automático ligado, ó. Tá vendo? Ele fica auxiliando entre 88 e 87 km. Aí o que pode acontecer é cair, beleza? Por causa do peso. Pega essa necessidadezinha bacana. Olha as canas até brilha, rapaziada. Ela é tão bonita que tá, hein? É, vamos estar virando bem aberta aqui. E agora, hein, rapaziada. Que aqui é o perigo, hein? Rapaziada, já vou falar pra vocês, hein? Não vou estacionar. Não vou estacionar esse rodotrem, não, hein? Que, ó, o negócio tá bruto, hein? Olha o tamanho disso. E agora, hein? Vou tentar, rapaziada, se eu não conseguir, vocês já sabem, né? Vou pular aqui o estacionamento, hein? Importante mesmo aí. Eu tô mostrando pra vocês a qualidade desse bobo do João Paulo, hein? Nossa, já comi pranha ali, ó. Já pegou, já. Eu tô mostrando pra vocês a qualidade desse bobo do João Paulo, hein? É, não vai dar não, rapaziada. Eu vou pular um estacionamento aqui, ó. Que enroscou de novo, ó. Opa, é ruim pra manobrar, hein? Cê tá doido, hein? Então, bora desligar aí. Olha aí. Como ficou bem distorcida aí no rodotrem, sem chance, rapaziada. Não sei. Bora lá. Pulamos aí na parte do estacionamento. Rodamos 229 km, como vocês virem, carregando de cana, rapaziada, da Fazenda Azulê para a Varé. Tivemos alguns bônus aí, capacidade, base aí, entrega urgente. No lucrinho, 86 mil aí, valendo a pena aí, mais uma viagem. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente, quem curtiu, já deixa aquele like, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha fazer parte com a gente. Ative o sininho de notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo nosso aí. E espero mesmo que vocês tenham gostado aí. Parabéns, João Paulo, pelo Volvo aí. Ficou top mesmo, bem qualificado aí. Parabéns mesmo. Forte abraço a todos, rapaziada. Fique com Deus e até a próxima. Valeu.